Olá pessoal, como é que cês tão? Todos na paz? Feira do Gato de Zipó, feira situada às margens da BR-110 no quilômetro 25 de fronte à Delegacia da Polícia Civil do Estado da Bahia. Feira de Zipó é todas as quarta-feiras, hoje é dia 15 de maio de 2025. Quase meu amigo Pedro Vinícius Pedrito aqui, município de Ribeira do Amparo. Alô, Silvanilson Rocha de Olindina, sempre nos acompanhando. Fiz errado é top, né? Fiz errado é top, né? Quatro fêmeas e dois machos. Show, luxo, viu? E um gado extremamente manso. Você que gosta de gado manso, gado vermelho, no padrão, ó. Tá aí, ó. Filho de Zipó lhe proporciona coisa dessa qualidade aí, você que gosta de gado vermelho. É para ver e comprar, olha que tourinho arrumado, olha o cupim dele, olha. Olha que bezerra, Alec. Bezerra, show, viu? Estrutura extraordinária, profundidade, canela grossa, comprimento. Cupim, parece cupim de um boi, viu? Tem que procurar qualidade aí tem, viu? Tem. Então tem qualidade. Para quem gosta de coisa boa aí. Encascado, mas de fêmea ou é separado? Fêmea e cascada, Alec. A quanto? A dois mil pelo outro. A dois mil pelo outro. Mas tem conversa, né? Tem conversa. Vamos passar o telefone, Pedrão. É isso, vai. Se você quiser digitar, tá boa? É ser frequentado com a gente aí no 759-92-46-37-02. 9-2-43-37-02. Seu boro aí, atleta de Serra Holândia, Bahia. Tá aí, seu boro? Coisa boa, viu? Pedrão, Deus abençoe. Boa feira. Abraço, Alec. Abraço. Mandar um abraço também, meu amigo lá do Pernambuco, Zé Nailson. Ele sempre acompanhando o seu canal, acompanhando a gente. Que Deus abençoe a ele e a todos, né? Pronto, é isso aí. Zé Nailson, abraço. Amigo Crispim, bezerradazinha aí no padrão, olha. Tudo num tamanhinho só. São tudo fêmea? Quatro fêmeas. Quatro fêmeas e o macho. Pequeno. Os pequenos. E aquele maiorzinho ali, o machinho. Encascado? Encascado. De quanto? A mil e duzentos. Mil e duzentos, parado demais. E o grande? Grande dois mil. Dois mil. Preço bom pra ganhar dinheiro. Ele botou na comida aí, com um ano, já tá dando aí dez arroba. É. Sete, cinco, nove. Nove e oito e cinquenta. Nove e oito e cinquenta. Oito e cinco, nove e nove. Oito e cinco, nove e nove. Crispim Ribeira do Amparo. Boa filha, Crispim. Deus abençoe. Amém. Amém. Rouba de boi tá quanto hoje, sabe? Hoje mesmo não sei. Não sei se não, mas mais de duzentos e vinte, né? É. Duzentos e vinte. Bizarro. Bizarro. Cento e noventa. É. Esse mesmo. Valeu. Abraço. Valeu. Corra de luxo é aqui, ó. João do Curral Novo. Bezerrada top, viu? Só no padrão, olha. Os vermelhinhos. Manso não, viu? Cindy. Cindy, o pai aqui é revistado de verdade, viu? É, não tá vendo aí a orelha. Talvez a vaca não seja cem por cento por a mão, né? Mas o pai é bom. Olha que tourinho, olha aí. Boa fé, viu? Show de bezerro, viu? Na verdade, aqui não tem onde botar defeito, não, viu? Vou subir aqui porque é muito gado aqui. Não dá nem pra circular, viu? Espetáculo. Tem quantos aí, João? Vinte e um. Vinte e um. Todos machos? Machos. Só machos, igual a noite. Tchuuu. Tchuuu. Só, João, só tá bolindo, viu? Não fura, não. É um cara consciente, graças a Deus. Só os topos. Só os topos. João, esse gato já tá em negociação, né? Negociação aqui, mas meu amigo Romero aqui do Sergipe. Romero e do Sergipe. Deixa ele negociar. Mas tem mais coisa aqui, viu? Tem mais. Aqui são as fêmeas, né, João? São as fêmeas. Duas, quatro, seis, sete. E essa está pedindo a quantos, João? Essa aí eu tô pedindo. Mil trezentos. Tem mais lá. Lá embaixo, vamos pra lá também. Vamos passar o telefone aqui. Sete, sete, cinco, nove. Nove, oito. Nove, oito. Trinta, nove. Seia, nove. Trinta e nove. Sete, sete. João do Curral Novo. Tem mais um ali embaixo, a gente vai lá e passa o telefone de novo, viu? Olha. Quinze, misturado, né, João? Macho e fêmea? Não, tudo macho. Ah, tudo macho. Esses aqui variam as cores, mas não é um pouquinho. Quinze machinho aí, ó. Encascado, João, de quanto? Mil trezentos e cinquenta. Esse é um... Ainda tem um chorinho, viu? Quinze machinho, mil trezentos e cinquenta. Passar o telefone de João do Novo. Vocês entram em contato. Sete, cinco, nove. Nove, oito. Meia, nove. Trinta e nove. Sete, sete. João do Curral Novo. Bahia, município de Cipó. Fizinho do Nova Açore. João, Deus abençoe, meu amigo. Boa feira. Vamos lá. Nelourada show, viu? Oito novilha top. A chamada capa de revista, viu? Espetáculo. Cléris Valdo aqui do Buri. O homem do gado Neloura de Cipó, viu? Ó pra isso, ó. Você quer fazer matriz aí de vaca Neloura, hein? Vem pra cá, viu? Cléris Valdo, Cipó. Ah, como Cléris Valdo você falou, encascado? Três mil. Oito novilha espetacular. Sete, cinco, nove. Oito, um, oito, três. Trinta e cinco, cinco, quatro. Espetáculo, viu? O novilha aí já com... Acima de dez arroba. Show, show, show. Cipó também tem isso. O gado Neloura é bom, viu? Você que gosta do Neloura, vem pra cá. Vem pra cá, vem negociar. Beleza? Vamos seguindo. Hoje tem menos animais na feira, viu? É só dar uma segurada. Se não a gente faz um vídeo aí completo de cima pra vocês verem, viu? Mas vamos que vamos. Três, seis, dez. Touro bom aqui pra botar na comida, ó. Dez. Você que gosta de botar aí no alto grão, tá na hora aí, ó. Quem quer botar no pasto, pra diminuir o gasto, tá show, viu? Boiada boa, boiada boa do Zé do Pandeiro, viu? Zé, encascado? Dois e oitocentos. E a vacada, encascada? Três e oitocentos. Zé do Pandeiro, vamos lá pegar o telefone dele. Acá da boa, viu? Eu vou passar aqui o telefone e eu vou filmar lá de pertinho pra vocês. Os boi tão bons, viu? Sete, cinco, nove, nove... Nove, nove, zero, quatro, zero, quatro, cinquenta. Sete, cinco, nove, 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 zero, quatro, zero, quatro, cinquenta. Zé do Pandeiro. Alô, Domingo. Abraço, meu amigo. Vamos lá pra Zaca pra vocês verem. Direto, direto lá. Mesmo telefone. Pedida três e oitocentos, mas sem negociação. Vamos passar aqui rapidinho pra lá, viu? Vacada com a estrutura show, viu? Ó que vacada boa, arrumada, ó. Espetáculo de vaca, viu? Todas aí puxando pra... Pra Gico e do Brasil. Então vem pra cá pra Cipó, comprar vaca boa. Subi aqui no curral rapidinho, só pra vocês pegarem elas melhor. Pra isso, ó. Que vacada show, viu? Quer fazer gado vermelho, tá na hora. O preço tá lá embaixo ainda. Ele tem negociação. Ligou, conversa, tem preço, viu? Gado bom de dar, viu? Duas novilhas aqui, ó. Dois setecentos e cinquenta, né, Daz? Cada uma. E ali... Mil e oitocentos. Mil e oitocentos. Dois de cem. Dois mil e cem. A nuvia castanha é mil e cem. Mil e quinhentos a vermelhinha. E os dois menorzinhos aqui? Mil conto. E o gado de cá? Essa vaca Nelore tá quanto? Qual preço da Nelore? Três e meia. E a vermelha ali depois do touro? Três mil. E o tourão? Cinco mil. Três e quinhentos, um de lá. Sete, cinco, nove. Vai dar uma girada aí neles? Vaca, bom touro. Vaca dois e quinhentos, burro. Esse é quanto você falou, esse touro? Esse é três e quinhentos. Três e quinhentos. Vaca gorda, dois mil e quinhentos. Dois mil e quinhentos a vaca onda aí pra açougue. Tá no jeito. Sete, cinco, nove. Nove, 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 meia, quatro, nove, meia, quinze. Dage do Curral Novo. Valeu, Dage. Boa feira. Valeu. Valeu, Dage. Pessoal, vocês percebem que o videozinho foi curto. Que a gente pôde, a gente fez aí. Hoje com menos gado no Curral. Só pra não perder o costume da partidinha pra vocês verem. Aproveitar aqui e mandar um abraço pra Edilson e Paulo Afonso. Rodrigo e sua esposa Dilma em São Luís. Deus abençoe a todos vocês aí que nos acompanham, nos seguem. Compartilhem aí nossos vídeos. E vamos fortalecer nossas redes sociais. Feira de Cipó, é isso. Dia que a gente consegue vídeo maior, dia que é menor, faz parte. Portanto, a gente tá aqui divulgando pra vocês, trazendo. E não deixo de frisar. Quem filma, geralmente vem pelos nossos vídeos, beleza? Forte abraço a todos, estamos juntos, amor pela roça. Sempre trazendo o melhor da filha do Gato de Cipó pra todos vocês. Tchau, 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 tchau.